Este programa da rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo serviço de censura federal para ser exibido neste horário. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na rede Tupi, Universo 76. Condenado a explicar o mistério da vida, o homem inventou o teatro. Expulso do paraíso, ele criou esse outro paraíso, artificial e temporário, à espera do impossível dia da volta. Em todo caso, o teatro é a mais perfeita das invenções humanas, a mais surpreendente, a mais original. Creio no teatro. Por isso, sou um homem de teatro. O teatro é a mais perfeita das invenções humanas. O teatro é a mais perfeita das invenções humanas. O teatro é a mais perfeita das invenções humanas. O início do teatro pode ter sido um homem imitando um outro homem e provocando riso, uma comédia. Pode ter sido um homem narrando em gestos, ainda apavorado, o ataque de um javali. E o teatro teria nascido drama. Mas quase certamente, o teatro nasceu com um homem se ajoelhando, apavorado ao explodir de um raio, implorando misericórdia aos deuses todopoderosos. E o teatro teria nascido assim, um ato de fé. Quando foi isso? Há quantos mil anos? O que se sabe é que há 2.400 anos, Sófocles já tinha escrito Antígona, uma obra em que a angústia individual, a luta coletiva e a comunhão com os deuses formavam um poema dramático, até hoje inigualado. Aqui vocês vão ver a ridícula tentativa de um pequeno novo rico se transformar em intelectual para atingir a nobreza. Que deseja que me ensine tudo, tudo que puder. A maior raiva que eu tenho na vida é quando eu era menino, papai e mamãe não me obrigaram a aprender todas as ciências. O senhor entende muito bem o que digo, não entende? Sim, claro. O senhor deve conhecer o latim perfeitamente, não é, gata? Mas faz de conta que eu não conheço e me explica, por favor. Isto quer dizer, sem a ciência, a vida é quase mesmo o que a morte. Esse latim sabe das coisas. Mas o senhor tem, não tem nenhum princípio. Não, não sabe ao menos os rudimentos das ciências. Ah, eu sei, sim. Eu sei ler e escrever. Sim, e por onde deseja começar? Ah, lhe agradaria que eu explicasse os princípios da lógica. E o que é essa lógica? A ciência que ensina as três operações do espírito. E quais são as três operações do espírito? A primeira, a segunda e a terceira. A primeira nos ensina a conceber bem por meio dos universais. A segunda, a julgar bem por meio das categorias. E a terceira, a concluir corretamente por meio das figuras. Bárbara, Selaren, Dari, Ferio, Baraliton, etc. Essas palavras são muito rebarbativas. Oh, pintor, uma coisa mais bonita. Bem, seria por acaso a moral. Moral? É. O que que canta essa moral? Ah, trata da felicidade. Ensina o homem a controlar suas paixões. Ah, não, não, não. Ih, eu sou muito temperamental, sabe? Não há moral que me segure. Eu, quando fico com raiva, eu quero ficar com raiva e pronto. Não, moral não. Bem, já sei. Então, seria a física que o senhor quer aprender. O que que ensina essa física? A física? A física explica os princípios das coisas naturais e as propriedades dos corpos. Descreve a natureza dos metais, dos minerais, das pedras, dos animais e das plantas. Assim como nos explica a causa de todos os meteoros. O arco-íris, os trovões, os relâmpagos, o fogo fato. Os cometas, a neve, a geada, a chuva, os ventos, os furacões. Não, 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 não. Isso é muita baronça, muita baronqueira. Não, isso eu não quero. Física não. Sim, então o que é que o senhor quer que eu lhe ensine? Ah, eu quero que o senhor me ensine ortografia. Sim, claro. É com muito prazer. Depois, eu quero que o senhor me ensine o almanac. Para eu saber quando tem lua e quando não tem. Pois não. Agora, para atender... Para atender bem ao seu desejo e encarar essa matéria como filósofo, temos que começar de acordo com a ordem das coisas. Ou seja, por um exato conhecimento da natureza das letras e as diferentes maneiras de pronunciar cada uma. Para começar, eu devo esclarecer que as letras se dividem em vogais. Por isso mesmo chamadas vogais, pois que exprimem as vozes. E as consoantes, com muita precisão, chamadas consoantes, pois que consoam com as vogais, não fazendo nada a mais, além de contracenar com as mesmas, a fim de marcar as articulações de cada uma. A, apenas cinco vogais, ou vozes. A, E, I, O, U. Ah, tá aí, entendi tudinho. O A se forma abrindo bem a boca. A, 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 A. Exato. A voz, I, 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 os dois maxilares com mais força e esticando os cantos da boca em direção às orelhas. É, I, A, É, I, 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 Viva a ciência! A voz O se forma, separando novamente os dois maxilares, as duas queixadas, se prefere, e aproximando os cantos dos lábios. I, O, I, O, I, O, I, O, I, O, que é a natureza! A abertura da boca forma exatamente um buraco redondinho, por onde sai o O do tamanho que se quer. Como é bela a cultura! E finalmente temos a voz U, que se forma aproximando os dentes, sem juntá-los por completo, esticando os lábios para fora, e também é aproximando-os, sem uni-los de todo. É, O, U, O, I, O, I, O, I, O, I, O, I, O. É verdadeiro. I, O, 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 I. Excelência, se quiser zombar de alguém, sei que esse alguém possa reagir. Basta chegar bem junto deste alguém e dizer apenas... Um! Um! É isso mesmo! Um! Ai, por que durou estudei há mais tempo para saber todas essas coisas? Amanhã, amanhã eu voltarei para ensinar as outras letras que, como já lhe disse, se chamam consoantes. E a gente vai aprender coisas tão bonitas como hoje? Isso, mas claro! Sim, eu lhe explicarei as consoâncias das consoantes. Escuta, professor, mas eu queria... Eu quereria lhe pedir ainda um favorzinho, sabe? Eu quereria lhe fazer também uma confidência. Eu... eu estaria apaixonado por uma pessoa de alto gabarito, sabe? Eu... eu quereria que o senhor me ajudasse a escrever um bilhetinho para ela. Que eu depois deixaria cair aos pés dela. Claro, mas com todo o prazer. O senhor não acha que é um... Nossa, uma galanteria, não? É, sem dúvida, sem dúvida. É, e como é que o senhor deseja um bilhete? Em versos? Não, não, não. Nada de versos. Ah, sim, sim, sim. Em prosa? Não. Também não quero prosa, não. Nem em verso, nem em prosa. Mas, perdão, senhor, tem que ser numa coisa ou noutra. Por quê? Sim, é porque pelo simples fato, senhor, de que para nos expressarmos existem apenas duas formas. E são o verso... Eu amo a prosa. É verdade? Sim, exatamente. Só existe prosa e verso. Claro. O que não é verso é prosa e o que não é prosa é verso. Então, quando eu digo... Nicole, traz meu chinelo, minha camisola de dormir. Isso... Isso é prosa. Isso é prosa. Mais de 40 anos que eu faço prosa e não sabia. Estamos apresentando na série Universo 76 o gesto, a festa, a mensagem. Dois mil anos de teatro. Sob o patrocínio de Teatro Vivo. Um lançamento abril cultural.